Nós temos um congresso de mulheres nos dias 2 e 3 de setembro. Venha, se inscreva. A nossa melzinha vai estar ministrando, vai estar cantando. Nós vamos fazer um chá para 400 mulheres. E também a Tângela, a cantora Tângela, também vai estar conosco. Você vai lá, os ingressos vão ser limitados, porque nós estamos preparando algo maravilhoso para as mulheres, porque nós merecemos o melhor. Nós vamos fazer um grande congresso, e todas vocês, mulheres, estão convidadas. Cristina vai estar aqui nos ajudando. Michelle diz, vem cá, Michelle, vem cá. E a Michelle diz, é a nossa coordenadora desse evento. É o seguinte, eu fico lá, só vou fazer o social. E a Michelle, está aqui. E a Michelle que vai trabalhar, vai ver os ingressos, vai ver a decoração. Nós vamos fazer algo maravilhoso. Então, não esqueça, 2 e 3 de setembro. E dia 13, vai ser num domingo. O chá vai começar às 15 horas e nós vamos terminar o culto lá na nossa igreja, na Avenida João Pereira de Vargas, 658. Mas nas redes sociais você vai estar vendo lá e reserve o seu ingresso. Fale conosco que já vamos começar, logo depois de um congresso, um outro congresso. Um grande congresso de mulheres. Porque nós, mulheres, queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós, mulheres, queremos estar preparadas para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família e cuidar de todas as coisas que Deus colocou no nosso coração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.